A repercussão dos áudios sobre casos de tortura na ditadura militar, Thalita Almeida. Deve ser chamado para participar de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado para falar sobre os áudios que mostram ministros do Superior Tribunal Militar admitindo que torturas foram feitas no Brasil. Além disso, o colegiado deve analisar nos próximos dias um requerimento para ter acesso às mensagens que foram obtidas por Carlos Fico e divulgadas pela jornalista Miriam Leitão. Ao ser questionado sobre o assunto, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que não há o que se investigar sobre os áudios do STM e defendeu que a situação faz parte da história do país. Mourão disse que todos os envolvidos já estão mortos. Isso é história, isso já passou, né? A mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio, né? Então, são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos intensamente. É passado, faz parte da história do país. Por quê? Os caras já morreram todos, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? É, morreram todos porque foram assassinados pelo Estado brasileiro. Ou torturados, assassinados, tiveram seus corpos nunca descobertos, né? Até hoje, filhos não conseguiram enterrar seus pais, mulheres não conseguiram se despedir de seus maridos e maridos não tiveram a chance de dizer adeus às suas mulheres. O Brasil é um dos países aqui da América Latina que pior lidaram com a questão dos porões da ditadura. Pior ainda do que países que tiveram ditaduras muito mais violentas, inclusive como o Chile, como a Argentina. O Brasil teima em não fazer as pazes ou pelo menos não acertar as contas com o próprio passado. A resposta de Mourão é deplorável, é cínica, é debochada, especialmente porque os filhos dessas pessoas ainda estão aí. E é muito importante que esses áudios tenham vindo à tona, exatamente porque a gente vive um momento muito perigoso de revisionismo histórico, em que pessoas com cargos eletivos, pessoas com poder nas mãos, com canetas muito poderosas, se sentem muito à vontade ou para questionar a própria existência da tortura na ditadura, ou para validá-la como se válido fosse o exército se utilizar do pior tipo de violência em resposta a grupos que, sim, se organizavam muitas vezes de forma armada, que praticavam seus atentados. Só que o Estado brasileiro não ganha com isso o sinal verde para responder de forma ainda mais violenta, como fez durante o período mais duro da ditadura militar. É importante, inclusive, o simbolismo de essas gravações terem sido divulgadas pela Miriam Leitão, porque foi a Miriam que sofreu um deboche indizível, indescritível, deplorável de Eduardo Bolsonaro, quando ele disse lá que tinha pena da cobra, da jiboia, que foi colocada numa sala escura ao lado da Miriam, quando ela tinha 22 anos, estava grávida, estava em poder da ditadura militar. É bastante lamentável que Mourão, que, inclusive, na comparação com outros colegas seus de governo, costuma ter uma visão até um pouco mais leve, mais democrática, mas dessa vez perdeu completamente a mão. E é importante que essas informações tenham sido divulgadas para confirmar aquilo que a gente já sabia, para não deixar nenhuma réstia de dúvida sobre um passado tenebroso e um passado muito recente. Não é esquecido, já morreu, já era, vamos agora ver as mortes do Getúlio. Não é assim que funciona. É uma coisa muito recente e com a qual o Brasil ainda não acertou suas contas. Aliás, ele fala em dado momento, Megali, sobre a história, mas isso já é parte da história, já está nos livros, mas a história serve também para isso, para ser revisitada, para que a gente não repita histórias tão trágicas, dramáticas e bárbaras como foi esse período da ditadura militar. Assim, é inacreditável que o vice-presidente da República, primeiro, conteste a necessidade de que se investigue em crimes de tortura desse período e, mais do que isso, faça dessa maneira jocosa, debochando, dando risada. É lamentável, né? É inacreditável. Lamentável, mas não surpreendente, vindo de alguém que foi escolhido para ser o vice, de um homem que... Este não nega a tortura, né? Ele entende, o nosso presidente, que o Brasil torturou foi pouco, matou foi pouco, perseguiu foi pouco, para ele o ideal é que tivessem sido mortos pelo menos uns 30 mil, quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo foi ele próprio, Jair Bolsonaro, numa entrevista no começo dos anos 2000, aqui na Bandeirantes. Mas é importante, pelo menos, que a gente tenha essa confirmação aí daquilo que todos nós já sabíamos, mas que pessoas com muito poder e que hoje mandam nesse país fingem que não existem ou tratam aquilo com deboche, não dando a esse episódio tão triste o peso que ele merece.